Olá, 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 boa noite! Hoje a live é mais no aconchego, sentadinha aqui, Júlia, Juscelia, bem-vinda, Fer Mora, acho que é isso, bem-vinda, Real Grazi, hoje nós temos uma live muito rica, vamos falar sobre a temporalidade, como ter aquele guarda-roupa que você nunca mais vai ter a sensação de que não tem o que vestir mesmo com o guarda-roupa cheio, tá? Vamos falar de peças atemporais, acessórios atemporais, calçadas atemporais, cores atemporais. Para o nosso lojista, isso é um conteúdo muito rico, porque são peças para vocês venderem o ano inteiro, a de fato tem uma coleção exclusiva de atemporais, para realmente você manter o seu equilíbrio de vendas, ter sucesso todos os meses, um faturamento estável. Bem-vinda, Saldanha, Miria, Claudete, Cirlei, Moda SMV, Andréa Garcia, vou dar uns recadinhos aqui rapidinho, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai dividir a nossa live hoje em dois blocos. No primeiro bloco, eu vou falar sobre, eu vou dar mais a questão do conteúdo, falar sobre a temporalidade, e na sequência, nós vamos mostrar essa atemporalidade em looks em mulheres reais, as nossas modelos aí, que vocês amam, as nossas meninas aqui da loja, lá da fábrica, tá? Nós temos um presente para as próximas 24 horas, tá? Frete grátis para R$ 800,00 por 24 horas, então já fiquem ligadinhas, printem tudo o que gostarem e mandem para a sua vendedora. A live, nós temos mais uma novidade, a live a partir de amanhã vai estar disponível também no site da DeFato, bom fixar o sitezinho embaixo, né meninas? Oi? Bom fixar o site embaixo, aqui na live, tá? Já vou pedir para as meninas fixarem aqui embaixo o site, defatatacado.com.br. Não falamos preços na live aí, em consideração e respeito aos nossos lojistas. Quem quiser comprar de fato, loja aqui no Araveste, em Araranguá, loja em Brusque, no Catarina Moda Shopping e o nosso site exclusivo atacado, site humanizado. Já vou pedir para os nossos lojistas, Oi Cida, que estão entrando, Advocacia, Lígia, bem-vinda, Marluce, Modas, Mônica. Já vou pedir para os nossos lojistas que estão entrando aí, mandem o aviãozinho para os clientes de vocês, peçam para eles printarem tudo o que gostarem e mandar para vocês, que depois vocês pedem, já com uma venda mais direcionada ainda, tá? No final da live, nós vamos ter o fashion film da nossa coleção atemporal. A gente refez fotos e vídeo, desculpa, anteontem, tá? Ficaram maravilhosas as fotos e os vídeos. Então, assim, fiquem até o final da live, que depois do conteúdo e depois dos looks, nós vamos mostrar aqui em primeira mão o nosso último fashion film da coleção atemporal. Oi Mari, boa noite! Ana Maria, boa noite... Ana Mari, aliás, Cate, CRG Modas, Milk, Zwick, Sol Modas, muito bem-vindas! Mas, recadinhos, dados, vou começar com o conteúdo em si, porque a gente vai ter que correr. Eu fiz até um guia aqui, um lembretezinho, para a gente não se perder no caminho, tá? E para dar tempo de apresentar aí os looks e mostrar o nosso fashion film aí no final, para fechar essa live com chave de ouro, certo? Então, vamos lá. Atemporal. Quem está aí na live me conta. O que é atemporal para você? O que é atemporal? Você acha que você tem todas as peças, as principais peças, as mais chaves que são atemporais? Atemporal, pelo dicionário, é algo que ele independe do tempo, ele transcende o tempo. Ele não pertence a tempo nenhum. Ele não é do passado, ele não é do presente, ele não é do futuro. Ele é de qualquer tempo. Esse é o conceito da palavra atemporal. E quando a gente fala de algo temporal, é algo que é de um tempo específico. Então, uma tendência, ela é temporal, ela pertence a um momento específico. E quando a gente fala de algo atemporal, não. Ele transcende ao tempo. Quando a gente olha fotos das antigas de família, da mãe, da tia, e a gente olha aquela foto, que você olha e pensa assim, nossa, como está atual ainda esse look? Como ela está bem com esse look? Isso significa que essa peça, ela é uma peça atemporal. Esse look, ele é um look atemporal. E as principais características do look das peças atemporais é que são peças mais ricas, em tecidos de mais qualidade, com excelente acabamento. E isso, de fato, faz com maestria, né? Quem é cliente aí da DeFato, se quiser deixar um depoimento aqui sobre a nossa qualidade de tecidos e de acabamento, A gente fica bem feliz quando vocês compartilham com a gente os seus depoimentos, validando o que a gente está falando aqui, tá? Então, atemporal, minimalismo, cores mais neutras e pouca, realmente pouca informação. Não é uma peça muito rebuscada, tá? E aí, essa peça vai poder transitar aí por muitos anos. Quando a gente fala de cores atemporais, as cores atemporais também são essas, mais neutras. Então, a gente fala dos beiges, do preto, do orfe, do marinho, do castanho. São tons que permeiam o nosso guarda-roupa por muitos anos. E o bacana do atemporal, que além de ele coordenar entre si, monta muitos looks, coordenando as peças entre elas mesmas, você coordena com as peças de tendência, com as peças de moda. E você traz esse look para um momento mais atual, mais moderno, deixa ele mais criativo, mais atual, digamos assim, quando a gente quer realmente passar essa mensagem de mais criatividade. Então, você pode misturar as peças atemporais com as peças de tendência, tá? Por isso que a gente tem a coleção atemporal e a gente tem as coleções temáticas que seguem as tendências. E aí, a gente mistura essas peças e tem aí looks incríveis, sofisticados e elegantes. Então, a dica para você nunca mais ter aquela sensação de abrir o seu guarda-roupa e pensar, não tenho nada para vestir. E você está ali com o guarda-roupa cheio. É essa, é ter essas peças atemporais no seu guarda-roupa. E aí você torna o seu guarda-roupa muito mais versátil, muito mais inteligente, muito mais criativo. Certo? E existem diversas formas de a gente usar essas peças atemporais. Porque, às vezes, assim, quando a gente fala de atemporalidade, a gente pode ficar com aquela sensação de que vão ficar looks muito sérios, muito sóbrios. Mas aí você pode pegar essas peças atemporais e montar looks de formas criativas. E a gente vai mostrar aqui um vídeo na sequência, tá? Eu acho que a gente já pode colocar o vídeo. A primeira peça que vem à mente quando a gente fala de peça atemporal é a camisa branca, né? Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês de alguns looks da Edipato com camisa branca e algumas formas mais criativas e mais modernas de usar essa camisa branca, ok? Vamos lá? Deixa eu colocar. Vou colocar o óculos aqui para mim conseguir enxergar aqui. Qual é aqui? Será que é esse aqui? Ô, Ju! Não tá? Deixa eu ver se é esse. É, esse mesmo. Então, aqui tá rodando para vocês alguns looks que a gente montou de uma forma mais criativa, usando as nossas camisas brancas, tá? Aqui eu tenho um look bem moderno, a gente tem essa tendência do corpete. Então, aqui eu já tenho um look bem clássico, né? E nessa tendência do corpete que passou anteriormente, a gente trouxe a camisa branca para uma pegada mais realmente de tendência. Aqui eu tô usando como sobreposição com a regata. Aqui nós temos camadas, temos a regata, temos a camisa aberta com o blazer. Outra maneira bem moderna é fechar o colarinho, como eu tava no look anterior, né? E deixa a camisa aberta com a regata por baixo. Ali no look azul eu já estava com o cinto por cima. Aqui a gente trouxe o suéter como sobreposição. Todos esses looks a gente montou com escarpão. Mas se você quiser dar uma pegada para o look de camisa mais casual, mais despojada, fica show também com o tênis. A gente vai trazer depois aqui no nosso desfile o look de camisa com tênis. Amarradinha também, fica bem moderna, bem jovem. Aqui mais uma sobreposição com a regata por cima, tá? Então assim, ó, aposte sem medo na camisa branca. É uma peça que você tem que ter shapes variados na loja, desde a mais clássica, mais alinhada, até essas mais amplas, pra fazer essas brincadeiras de amarrações, de sobreposições. Passou um ali também que eu não citei, que a gente faz a brincadeira do cachiquér, que tá bem moderno o cachiquér, aqui com o vestido por baixo do vestido. Então realmente ela fica muito criativa. Aqui no cantinho de baixo tem com os tons de lavanda. Então a gente trouxe essa modernidade nas cores do blazer e da calça de alfantaria, tá? Aqui também como saída de praia, a gente vende muita camisa branca pra usar como saída de praia, tá gente? Aqui já um look mais casual. Tá? Então aqui algumas montagens então de camisa branca. Qual é o nosso próximo, as nossas próximas peças chaves aí para um guarda-roupa temporal? É o blazer e a calça social. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu abrir o próximo aqui. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Então, o blazer e a calça social, vocês sabiam que a gente tem o hábito de chamar o blazer e a calça social de terno, né? Mas não é terno. Terno é um look de três peças. É o blazer, a calça de alfantaria, mais o colete. Quando se lançou o terno, eram essas três peças. E aí a moda foi caminhando e o colete foi abolido como conjunto, né? De três peças. E a gente continuou falando o terno. Mas quando a gente fala de blazer e calça, sem a terceira peça do conjunto, que é o colete, a gente tá falando de um costume. Quem aí sabia que o blazer e a calça, sem o colete, é costume e não é terno? Coloca aí pra gente no chat quem é que já sabia dessa informação. Eu sei que muita gente sabia, mas eu sei que também tem muita gente que não sabe. A gente mesmo não faz tanto tempo que a gente se deu conta disso, tá? Então, assim, falando aí dos nossos blazers e da forma de compor os looks com o blazer. Num primeiro momento, quando a gente fala do blazer e da calça de alfantaria, a gente só pensa em look formal, look de escritório, né? Mas o blazer hoje, ele tá transcendendo essa questão do escritório. A gente tem, inclusive, um look que já passou aqui, bem festivo, que a gente fez com o blazer. É uma saia, não lembro se é a saia vermelha ou é o blazer vermelho. E a gente brincou com acessórios, de pérolas, com um calçado mais festivo. E a gente trouxe esse look pra um momento mais realmente festivo. Aqui a gente tá brincando com cores, né? Então, a gente traz as cores da temporada para as peças clássicas e deixa esse look num estilo mais criativo, mais jovem, um pouco mais divertido quando a gente traz cores. Aqui um monocromático, tá? Fica lindo também com tênis, tá, gente? A gente também tem, às vezes, um pouco daquele conceito de pensar no blazer e na calça só com escarpão. Olha como fica bacana ali sobreposição com três peças, regata, camisa e mais o blazer por cima. Aqui é o look festivo que eu falei. A gente colocou um cinto de malha dourado pra dar essa sofisticação, dar esse ar mais festivo. Então, realmente, o blazer vai desde o escritório aí até o momento mais festivo. E se eu vou num evento diurno, que eu quero tirar um pouco da seriedade, a dica é usar cores mais suaves. Tipo, eu tô vestindo aqui, ó. Eu coloquei um look, um blazer e uma calça toda no off e coloquei uma camisa num tom de rosa bem clarinho, bem suave. Dessa forma, eu deixei ele mais leve, tirei um pouco da imponência, da seriedade que ele traz. Essa arara que aparece com os looks, com os blazers na sequência, são as nossas cores de blazer. Lembrando que o nosso blazer, gente, modéstia à parte, quem aí já conhece os nossos blazers, sabe que a modelagem dele é incrível, tá? A gente tem todo esse cuidado para uma boa mobilidade, tá? Várias harmonias de cores, desde o monofromático. Aqui sobre o vestido, a gente usou sobre o vestido tubo. Trouxe essa referência do náutico pro look. Colocamos o cinto no tom de laranja. Então, deu essa jovializada também no look, tá? Falei de camisa branca, falei de blazer, falei de calça de alfaiataria. O que que vem agora? Qual é a nossa próxima peça atemporal? Vestido preto, né, gente? Vamos ver se a gente tem... Eu acho que a gente não tem... Deixa eu ver se a gente tem vídeo de vestido preto aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acho que é esse... Não, esse é dos... Esse é dos... Esse é dos blazers. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Tubinho preto. O tubinho preto, falando em ocasião de uso, gente, Eu acho que é o mais versátil dos atemporais. Porque ele vai desde um look diurno mais casual, quando usado com tênis, com uma sapatilha, a um look mais de escritório, com escarpão, e até um look mais festivo. Como ele é muito básico, eu posso ou usar em colares, em acessórios, uma bolsa mais festiva, e eu transformo esse look para uma ocasião mais noturna, de um evento. Então, realmente, é uma das peças mais coringas entre as já maravilhosas peças atemporais. Deixa eu voltar os looks aqui para ver o que aparece aqui para eu comentar um pouquinho mais com vocês. Aqui, o tubinho com o blazer e o cinto. Aqui, fazendo, às vezes, de uma jardineira. Então, a gente traz... Repagina o look atemporal de uma forma mais atual, acompanhando as tendências. Todas essas montagens que a gente fez são referências de tendências do momento, mas com peças atemporais que você pode ter no seu guarda-roupa por muitas e muitas coleções. até você cansar, enjoar e querer pegar num tecido novo. Mas, realmente, são peças que enriquecem muito o nosso guarda-roupa. Depois do vestidinho preto, o que nós temos? Jaqueta de couro. Essa eu acho que a gente não tem vídeo. Tem. Tem os vídeos. Opa! Deixa eu pegar aqui. Ô, Cláudia, não deu aquela dica de ouro lá? De traçar meta, de ver quanto que vem de por dia? Ai, não deu. Não deu. Não dei. Me ajuda, Ju. Me ajuda que eu me esqueço. É uma dica de ouro pro lojista. Gente, antes de eu falar aqui da jaqueta de couro, então, a Ju me lembrou aqui. Essas peças... Para? Vamos parar. Essas peças atemporais são peças que a gente precisa ter na loja o ano inteiro, porque elas seguram o nosso faturamento, elas equilibram, elas mantêm um faturamento estável aí durante o ano. Aqui na De Fato, o que a gente faz? Sempre no início de cada temporada, a gente estuda a temporada anterior para ver o quanto que a gente vendeu de camisa branca, o quanto que nós vendemos de calça social, o quanto que nós vendemos de blazer e a gente planeja o corte para a próxima temporada prevendo um acréscimo de uns 10% de venda em cima do que a gente vendeu o ano anterior. E aí, normalmente, a gente divide isso em lotes de produção, em dois ou três lotes na temporada, para não deixar faltar na loja essas peças. Então, assim, se eu vendo mil camisas no verão, por exemplo, de agosto a dezembro, eu vou dividir isso em três lotes aí de trezentas e poucas camisas. Eu lanço um primeiro lote em agosto e vou acompanhando a venda semanalmente para ver se realmente a venda está se concretizando da forma que foi no ano anterior, entendendo que entre eu cortar e eu colocar na loja, eu levo mais ou menos dois meses. Então, o estoque que eu tenho na loja, ele tem que ser suficiente para cobrir dois meses de venda. Então, esse mesmo cálculo vocês podem fazer aí na loja de vocês. Fazer uma planilha e estudar quantas camisas brancas eu vendo por semana, quantas calças pretas de ofertaria eu vendo por semana, quantos blazers off. E aí, calcula o tempo de viagem de vocês e do fornecedor, se vocês conseguem isso sempre na pronta entrega. de quanto em quanto tempo vocês têm que comprar, repor esse estoque para realmente nunca deixar faltar na loja essas peças. Na Luna, boa noite, minha vendedora linda. A gente está falando com a Paula, eu acho. Bem-vinda, Na Luna. Marisa Bolson, bem-vinda. A Flavinha dando oi para a mamãe. Bem-vinda às nossas clientes amadas. Então, é bem importante, gente, vocês acompanharem essa venda dos atemporais, terem esse registro do quanto vocês vendem por semana. Ah, eu viajo uma vez por mês. Então, eu tenho que sempre ter estoque na minha loja que dure esses 30 dias, digamos assim, para não deixar faltar essas peças que são coringa e venda certa e que vão estabilizarem o faturamento de vocês, tá bom? Pô, Cláudia, eu sei que tem alguns clientes que já tiveram essa sacada na Semana Farroupilha, né? Porque Semana Farroupilha, elas começam com antecedência a pedir para a gente as camisas brancas. A Ju lembrou aqui da Semana Farroupilha, que aqui no Rio Grande do Sul é que acontece essa Semana Farroupilha, que é em setembro. Então, assim, em agosto, as clientes já começam a se preparar com as camisas brancas que as clientes dela compram para compor os looks, a piuxa, né, que chama, que é o look da prenda da mulher que vai trajada nesses eventos, nessa semana festiva que acontece aí na Semana Farroupilha, que é lá pelo dia 20 de setembro, mais ou menos, é uma semana toda de comemoração. Então, essas datas são bem importantes vocês ficarem ligadas para terem a loja de vocês abastecida com o que vai vender nessas épocas, né, nessas datas especiais, tá bom? Vamos continuar a falar das nossas peças essenciais aí para o nosso guarda-roupa temporal? A gente estava no vestido preto, vamos para a jaqueta de couro, que é a chamada jaqueta perfeito. Deixa eu abrir ela aqui, eu acho que está um vídeo junto da jaqueta perfeito e do suéter. Deixa eu abrir ele aqui. Não, esse é do blazer. Opa, quase que eu fecho a live. Não, não. Tem aqui. É o último branquinho. Esse aqui. Isso mesmo. Aí vai todo comprimento até embaixo. Jaqueta perfeito. Essa jaqueta de couro toda elaborada com zíperes, ela tem um comprimento mais na altura do cos da calça e ela tem uma pegada mais de força, mais de jovialidade. Fica bem bacana para compor looks com a calça jeans reta, que é uma outra peça do guarda-roupa temporal. Calça jeans reta com t-shirt branca e essa jaqueta e essa jaqueta perfeito fica um look bem jovem, bem atual. Dá para compor também com os vestidos mais leves, mais esvoaçantes. Traz uma pegada bem atual, bem moderna, bem jovem para o look. Suéter também. a gente vai apresentar aqui depois uns looks com suéter, também é uma peça super atemporal, muito coringa para ter no guarda-roupa e os cardigans também que são super clássicos e atemporais. Quer que eu comece de novo? Eu acho que chega mais rápido ali no conteúdo. É que está um só com os calçados junto, é isso? Tá, está tudo junto. Aí entra nos acessórios depois. Já falei aqui das peças na sequência aqui são looks da de fato com os nossos suéter, tá? Os cardigans. Aqui os cardigans. Aqui já está voltando. Aí. Tá? Vantagens então de se ter um guarda-roupa atemporal. Qualidade, porque são peças feitas para durar mais tempo com tecidos mais testados e aprovados com excelente acabamento. Tem uma pegada de sustentabilidade também porque são peças que eu não vou estar trocando o tempo inteiro. Então, traz essa pegada, esse veio da sustentabilidade também. Quando a gente fala de calçados clássicos e atemporais, não pode faltar o bom e velho escarpin preto e nude. O nude é bem importante para esses looks mais claros porque quando eu uso o preto, o olhar puxa muito para o preto, ele traz um peso visual para o look. Então, assim, um escarpin preto e um nude. Para o verão, a sandália de salto de tiras preta e nude em cores básicas no marinho, é bem bacana. sapatilhas para os looks mais dia a dia ou mesmo para a noite, uma sapatilha em tom mais dourado. Aqui já está aparecendo, é que o vídeo passa muito rápido, a minha fala não acompanha. Aqui a gente tem os lenços que também são do guarda-roupa temporal, pode ser usado na bolsa, no pescoço, na cabeça, como cinto. Aqui a gente já está entrando nas estampas, as principais estampas atemporais. Então, são as listras, são os animal print. O animal print tem que cuidar um pouquinho com peças muito pegadas ao corpo, decortes profundo ou peças em malha, pode dar um ar muito sensual. Então, assim, em peças mais fluidas o animal print é maravilhoso ou em toque no cinto, no detalhe do próprio lenço. A gente tem o poá, que é uma estampa super clássica e elegante, principalmente nos tons neutros e ele traz um toque de romantismo também. Eu acho que eu vou seguir a minha planilha aqui porque o vídeo já chega rapidinho lá nas cores que passou. O vídeo está muito rápido aqui. O Zóedia, a Andréia, enquanto chega lá nas cores, a Andréia falou que você está uma executiva de sucesso, está representando muito bem. Obrigada, Andréia, querida. E vocês viram que tem todo o brand aí, o tom da tua camisa com o cenário. Está tudo bem suave. As cores clássicas, Cléia. Aqui a gente tem os tons clássicos que é o preto, branco, marinho, cinza e o bege. Aqui a gente volta para os calçados, a gente tem os mocassins que são muito importantes para quando a gente não quer usar o salto tão alto, o salto fino, quer trazer um pouco mais de conforto, digamos assim, o mocassin é uma boa troca, tá? O bacana do escarpão é que por ter esse bico fino também, ele cria uma silhueta mais longe linha, tá? Aqui a gente tem as botas que para o inverno é bem importante, principalmente a bota de cano médio para, tanto para usar com as calças montarias mais sequinhas, que traz essa sofisticação como para usar com saia, às vezes a gente tem dificuldade de usar saia, de usar vestido no inverno, então com bota, usa uma bota de cano mais alongado que alcança esse comprimento da saia ou do vestido, a gente não passa frio e consegue usar saia e vestido no inverno, é uma dica bem boa, tá? Aqui a gente volta para a estampa, tem os xadrezes que eu não falei, tá? Os xadrezes mais clássicos são os de cores mais neutras, tá? Então principalmente o pé de pule, pé de cookie, o príncipe de galos que é aquele xadrez mais miudinho, esse da Burberry que é esse tons de beige com preto e vermelho são os mais clássicos, mais sofisticados e esses mais coloridos tipo escocês, tipo tartan ou madras é para quem tem um perfil no estilo mais criativo, mais ousado, então pode brincar mais com esses xadrezes coloridos, tá? Deixa o vídeo voltar aqui um pouquinho, vamos ver, aqui já falei, vou falar um pouquinho de acessórios, então, quais são os principais acessórios mais clássicos aí, mais atemporais? Quando a gente fala de acessórios, os principais são os dourados, tá? o mais neutro é o dourado e a gente cita pelo menos três que são os brincos de argola que são bem versáteis, que vão desde a praia ao escritório, a uma ocasião mais festiva, a gente tem as pérolas que são delicadas, que são românticas, que dão aquela sofisticação para o look, a gente tem as correntes, tá? Para o dia a dia, correntinhas mais leves, mais fininhas, se eu quero dar uma empoderada, dar um up no look, trazer uma imponência, eu posso usar umas correntes maiores, um pouco mais pesadas. De bolsas, a bolsa estruturada é a principal bolsa, é a mais clássica, e se eu quero trazer um frescor para esse look, um look mais dia, mais descontraído, mais leve, uma boa pedida, é a bolsa de palha, tá? Os lenços, eu já falei, eu acho, já falei dos lenços, são grandes aliados, e os óculos, principalmente o quadrado e o arredondado, os cintos, principalmente nas cores clássicas, o preto, os tons de beige e o off, de uma largura média, que não seja muito fininho, que não seja muito largo, então, esses vão aí transitar por muitos anos. Acho que eu falei um pouquinho de tudo. A Nauna Moda já colocou ali, já quero as dicas, Paula, eu acho que ela quer o conteúdo, dá para desorganizar, né? a gente vai, eu até estava pensando, a gente vai fazer durante essa semana, vou ver com a Letícia do nosso marketing, para a gente montar, eu acho que a gente podia montar, Letícia, cada dia, falar sobre um desses tópicos, sabe? Um desses grupos de artigos atemporais, então, um dia a gente vai falar das peças atemporais, no outro dia a gente pode falar dos principais calçados atemporais, acessórios atemporais, estampas atemporais, dá para a gente fazer uma semana aí, montando esses conteúdos, e a gente pode disponibilizar esses conteúdos para vocês. Será que elas querem, Clédia? A gente só faz se tiver muito coração. Ó, a Letícia disse que só vai fazer se tiver muito coração, porque ela disse que dá bastante trabalho para montar. Ó, esse material aí já foi a tarde toda para montar, né, Clédia? Foi, hoje nós passamos a tarde inteira para montar essa live, tá? E esse resumo do que eu falei aqui, a gente pode estar enviando o cliente que quiser, pede para a sua vendedora, tá? a gente não, ó, afirma o Thaís e diz que quer, André Bestore, maravilha, na Luna, amo Clédia, ai que bom. Então assim, ó, a Letícia vai fazer, tá? É, todo dia sobre um tópico, vai postar, e quem quiser o conteúdo para repostar, pode pedir para a vendedora que a gente manda, é um conteúdo bem rico, com certeza vai ajudar na venda aí de vocês, tá? E quem quiser o resumo em PDF, a gente também manda, ok? Combinadíssimo! Vou dar mais uns recadinhos aqui, deixa eu ver as nossas... Toma uma água, hidrata a mulher que engatasse uma primeira... Foi, né? Foi, né? Eu quero... A André já está pedindo, Paula. Antes da gente começar o nosso bloco de looks, quero reforçar aqui com vocês os nossos lembretes, tá? 24 horas de frete mínimo grátis, tá? Pedido mínimo 800 reais, nós vamos dar o frete gratuito para vocês nas próximas 24 horas. A live, agora a gente tem uma novidade, além de a gente deixar a salva no Instagram. No dia seguinte, ela vai estar disponível no site, tá? Dá para a gente mostrar aqui como é que vai estar disponível? Ou seja, né, Cláudia, se você está vendo lá no site, né, ou aqui no site do futuro, vamos falar com os nossos futuros espectadores. quem assistir a live no site, ela não vai estar ao vivo, tá? Se você está assistindo agora no site, não estou ao vivo, tá? Mas ela vai ficar, aqui eu coloquei uma imagem na tela para vocês terem uma ideia. Lá no cantinho superior, em cima, tem um botãozinho vermelho que está escrito ao vivo, você pode entrar ali, ou aqui embaixo no cantinho direito, também tem um banner ali, você clica e você entra na live, vai poder rever todo esse conteúdo. Temos mais uma imagem, além de poder rever no site, o que é o bacana da live no site? Quando você clica na live, vai ter à disposição, ó, vocês estão vendo aqui do lado tem uma coluninha com mini imagens, são as fotos e referências de todos os looks mostrados na live, então fica mais fácil para vocês fazerem o pedido de vocês. E quando vocês clicam num look, ele leva para a próxima página, ó, aqui, quando é no computador ele fica assim na lateral, se for no celular ele vai ficar embaixo e aí vai ter uma setinha que vocês têm que ir passando para ver os looks, tá? Ó, aí, quando vocês clicam na imagem, abre esse quadro aonde tem as cores disponíveis e grade de cada peça, então todos os looks da live, vocês vão poder já estarem assistindo a live dentro do site e entrando e vendo disponibilidade de grade e estoque, vocês podem montar o pedido de vocês dentro da live lá pelo site, tá? Tem três botõezinhos logo embaixo da imagem, um diz a mais ou aumentar quantidade, o outro é um botãozinho de menos e o outro é para você digitar a quantidade manualmente, então você escolhe qual a forma que você quer preencher a sua grade, se é no maisinho, se é diminuindo ou se é digitando manualmente, ok? Tá? Então, esse é um lançamento a partir de amanhã, tá? Já está disponível no site essa live que eu acho que fica mais dinâmico você conseguir assistindo e selecionando as peças, tá? É... Tudo que vocês gostarem, já vamos começar o nosso desfile, printem, mandem para a sua vendedora, e se quiserem reassistir depois no site com bastante calma fiquem à vontade mandem o aviãozinho aí para as clientes de vocês peçam para printar tudo que gostam, tá? E aí você já tem uma venda mais certa ainda, tá? E no final da nossa live vai ter o nosso fashion film que está maravilhoso. Vai ser lançado mais uma cápsula muito linda dessa coleção atemporal, né, Clédia? No final. No final, tá? Estamos lançando mais uma cápsula da coleção atemporal no final da live nós vamos disponibilizar aqui o vídeo em primeira mão. Ó, a Andrea botou ficou massa o site desse jeito. Ai, que bom, Andrea! Fica bem dinâmico, né? Também gostei, achei bem bacana essa forma. A Luna também disse que gosta muito do site. Ai, que bom, na Luna! Vamos lá aos nossos looks? Vamos começar, vamos afastar aqui um pouquinho pra gente fazer o nosso desfile. A gente vai dar uma reorganizada aqui no nosso cenário bem rapidinho, tá, gente? Enquanto isso, não deixe de clicar no aviãozinho, ó. Enquanto a gente arruma aqui... Pode chegar aí, Ju. Pode chegar aí. Enquanto a gente arruma aqui, vocês cliquem no aviãozinho e escrevem um testinho rápido. É... Vai começar um desfile de peças incríveis de fato. Eu revendo essa marca. Se quiseres alguma coisa, é só printar e me mandar. Faz o teu jabá aí no aviãozinho e daí o cliente já vai te mandar o que ele gosta e você faz uma compra mais acertiva. Eu vou tirar o sofazinho. Sim. Meio escuro. Gente, só um minutinho pra nós rearranjar o cenário aqui. Bom, enquanto as meninas vão tentando melhorar a luz aqui... Ficou um pouquinho escuro, né? Eu acho que... Eu preciso do meu óculos. Eu acho que a mesinha pode deixar aqui, meninas. Uma cadeirinha, a banqueta lá, ó. porque aí não atrapalha a entrada e sair. Ah, tá. Pode ser. Enquanto as meninas vão acertando a luz, eu já vou falar do meu look e por que que eu escolhi esse costume, né? Essa calça de alfaiataria, esse blazer de alfaiataria, conjunto todo no off com uma camisa bem suave, bem suave, num rosê bem suave. Coloquei com escarpão nude, arrematei com o cinto, lembra que eu falei ali dos looks atemporais e dos acessórios? O cinto é um acessório atemporal e ele dá aquela arrematada, dá aquele up no look. selecionei também um brinco de pérolas, porque também é um acessório atemporal e usei as correntes fininhas, tá? Uma outra dica pra atualizar e deixar mais moderno, digamos assim, é a questão dos acessórios quando a gente usa as correntes mais finas ou mesmo as mais grossas, é a brincadeira do mix de correntes. Então, usei aqui duas correntes pra deixar um pouco mais atualizado, tá? Pra tirar um pouco da seriedade, né? Desse costume que ele é bem clássico, é a nossa alcanataria que vocês já conhecem. Essa calça é a nossa calça de cinto que acompanha o cinto do mesmo tecido, tá? Com a fivela encapada, tá? E aí, eu quis alongar um pouco mais o meu tronco, eu trouxe o cinto no tom da camisa. E por estar num tom todo suave, todo delicado, ele pode ser usado em eventos mais descontraídos, digamos assim. Quando a gente vai num aniversário, algo assim, durante o dia, ele super caberia porque ele tem essa leveza nas cores. Não que eu não possa usar um escuro, mas quando eu uso um blazer e uma calça escura, ele traz mais seriedade, né? Ele causa até um certo afastamento, tá? Então, por isso, eu gosto bastante das cores claras aí pra esses eventos, um passeio no shopping também, né? Algo mais diurno, mais leve, ok? Podem printar, quem quiser printar, peçam pra sua vendedora. Essa é a nossa camisa clássica de tricoline que a gente tem praticamente desde que a de fato começou, tá? É uma das peças mais comerciais da marca porque ela é num tricoline de algodão com elastano que tem uma mistura de poliéster que dá mais praticidade pra ela porque ela não fica muito amassadeira, né? E quando a gente fala da tricoline branca, ela ainda tem mais uma vantagem porque ter essa mistura na composição, as nossas camisas de tricoline elas ficam alvejadas bem branquinhas por muitos anos no guarda-roupa, tá? Fiz a brincadeira aqui também do punho virado que deixa mais atual também, tá? Ela tem um punho mais largo e eu deixei ele desabotoado, tá? e virei o punho o botão ele é perolado e atingido bem no tom pra deixar ela realmente bem clean, bem coringa vamos pro próximo Amari? Boa noite Olha só, aqui no look da Amari de novo eu usei as mesmas cores que eu estou vestindo só e a gente deu uma desconstruída em vez em vez de usar blazer e calça no mesmo tom usamos a calça nude e a gente trouxe pra esse look uma peça mais quentinha essa nossa básica de golinha transpassada tá? essa gola é maravilhosa porque além de aquecer proteger bem o pescoço ela tem esse transpasse que ele é aberto e ela dá muito conforto aqui nessa região para as agoniadinhas aí que não gostam de usar gola alta porque incomoda essa aqui é maravilhosa e essa malha ela tem um toque gente maravilhoso parece um ursinho assim ela é muito fofa tá? muito agradável e realmente muito quentinha tá? então para os dias mais frios aqui fica a sugestão a gente compôs com o escarpão para criar esse alongamento que eu falei é o escarpão por ter a ponta mais afinada eu vou reforçando aqui algumas características do atemporal agora nos looks tá gente? é por ter a ponta mais fina ele causa esse essa sensação de de mais de estar mais longilínea né? de alongar realmente tá? essa é a nossa calça também de cinto de fivela encapada só que essa é com cinto estruturado a off que eu estou usando seria com fivela encapada mas ela é um cinto aquele que não é estruturado tá? e aí eu troquei por esse para mostrar aqui a questão da valorização que o cinto dá na peça trouxemos aqui também os acessórios mais em dourado e perolados justamente para trazer toda essa atemporalidade para esse look os tons também todos bem neutros né? a calça é nude a blusa é um tom mais um rosa mais poeril mais suave e ficaria lindo também com tênis tá gente? se quiser deixar ele um pouco mais casual mais leve também dá para jogar com tênis pode fazer pode feitar obrigada Mário quem é o próximo? Ligi ó o look da Ligi tomar uma aguinha a gente trouxe pode chegar Ligi pode dar boa noite boa noite boa noite para minhas clientes para quem também não é beijão meninas a mesma calça que a Mari estava usando aqui a gente já fez uma outra proposta uma proposta com o suéter lembra que eu falei do suéter que é outra peça atemporal maravilhosa para ter no guarda roupa esse aqui é numa malha canelada bem quentinha tá? ele tem um meio que um pelinho assim por cima mais grossinho e aqui o acabamento dele é com retilinha no mesmo tom da peça ele tem uma leve mescla pode chegar mais pertinho da tela para vocês conseguirem ver Ligi ó ele tem tanto na estrutura da malha do corpo como aqui no acabamento da retilinha ele tem uma leve mescla quase que num tom de bege assim bem sutil tá? e essa é a nossa chimise aquela de recorte lateral e a gente fez essa brincadeira aqui de atualizar a camisa usando o suéter por cima tá? e outra dica bacana desse tipo de sobreposição é quando você quer disfarçar quadris tá gente? porque a camisa ela tá cobrindo o quadris mas ela não tá ela não tá colada e ela também não tá ampla se ela tiver muito grande ela vai aumentar então aqui ela tá soltinha levemente cobrindo o quadris então ela dá uma disfarçada pra quem tem um biotipo às vezes com quadris maior que quer dar uma disfarçada é bem bacana esse jogo de suéter com a chimise de novo a gente compôs aqui com o scarf né mas ficaria ficaria bem bacana também com tênis com uma sapatilha tá? o mocassim também é maravilhoso pra quem quer sair um pouco do salto trazer mais conforto dá pra jogar com o mocassim e no verão a sandália de tiras né? que é super clássica e é temporal Lédia qual tamanho ela tá usando? segredo a Naluna perguntou a calça é 46 e a parte de cima é 44 e a calça eu gosto mais soltinha pode que príncipe ó e a Lig a gente a Lig tá usando um brinco de pérolas que é um dos acessórios clássicos que a gente comentou ali na apresentação brincaram? hum obrigada Lig beijo menina lembrando que a gente fez uma apresentação pra mostrar orientar ensinar quem quer saber mais dicas do que que é a temporal desde a vestimenta até os acessórios tá? quem quiser o material a gente vai disponibilizar ô Ju deixa eu só pegar deixa eu ver se não tem mais do que eu vi boa noite já que eu aparecer aqui boa noite é um prazer estar com vocês pra quem ainda não me conhece Jussara Fashion Designer aqui da De Fato ó eu não tô vendo comentário aqui eu amo ver comentário ó comenta aqui o que que vocês acharam do look se vocês já tem a peça na loja como é que foi pra vender porque assim vocês ajudam a gente da De Fato passar mais segurança pra quem é cliente novo que tá aqui na live combinado? vocês sabem Ju carente né então ó coraçãozinho já tô vendo aqui eu amo próximo próximo look então agora a gente fez uma brincadeira aí com mais camadas trouxe as peças clássicas e atemporais junto com uma pegadinha mais de moda vamos lá? oiê boa noite esse casaco é um dos nossos lançamentos dessa coleção e é um sucesso é aquele suede mais encorpado ele é todo dublado com o fleece tá então ele trouxe essa proteção aqui para um look que está todo com as nossas peças atemporais tá e a gente colocou ele não deixa de de ter uma certa atemporalidade porque ele lembra muito o cote do trench coat que é aquele casaco nesse comprimento meia perna com faixa na cintura então esse nosso casaco tem um shape bem parecido com o trench coat então não deixa de ser uma peça que também vai ficar muitas estações aí no guarda-roupa de vocês né então aqui calça social essa é a nossa calça social clássica sem cinto essa não acompanha o cinto e ela tem a perna mais alongada tá vocês podem ver dá pra ver? dá ela tem a perna mais comprida as nossas de cinto elas são um pouquinho mais curtas elas tem um comprimento mais mocinho do pé pra dar aquele olhar mais atento pro calçado tá? essa não essa é bem clássica e eu falei da estampa de animal print aqui a gente trouxe a estampa de animal print no cinto olha como fica bacana a gente usou a cal a gente pegou os tons do cinto que é o preto o caramelo e o bege e trouxe uma peça de cada cor do cinto a gente partiu do cinto pra montar o look e aí a gente trouxe a calça no preto o suéter no caramelo e a camisa e o casaco no bege então o cinto deu a inspiração pra gente compor o look esse suéter é o mesmo que a Alicia estava usando que eu já apresentei e essa camisa ela tem uma pegada um pouco mais de moda eu acho você consegue tirar pra você mostrar a galinha ela é no nosso tecido airflow tá aquele que vocês amam que não precisa passar que traz uma praticidade incrível aí pro dia a dia e ela tem uma pegada mais de moda que a gente trabalhou com a manga toda em tube e a pala também em tube ó então assim todo um ambiente esquentou eu posso ir tirando as camadas ela tirou o casaco ficou com o suéter e a camisa continuou super alinhada esquentou mais ainda tirou o suéter ficou só com uma camisa maravilhosa embaixo continua super sofisticada lindíssima pode ir pro print ai tu desmontamos sem fazer o print desmontou sem fazer o print ai tá eu acho que tu te monta de novo pra ela fazer a fotinha porque vê se as meninas quiserem tá mas eu acho que pode montar fora da tela alexia disse que tá linda a loja lua mar disse que ama as peças da de fato ai obrigada lua mar patrícia são os tons são os tons são os tons clássicos mas quando eu quero trazer mais modernidade mais criatividade pra essas peças atemporais eu brinco com as cores e ai e ai a gente foi lá no nosso círculo cromático e pegou uma combinação de cores complementares tá cores opostas no círculo cromático que trazem toda essa criatividade pro outro vamos ver como é que ficou pode vir Márcia olá boa noite meninas olha que bacana essa é a nossa calça skinny de bengalinha aquele nosso bengalinha super power que eu fiz um vídeo esses dias quem viu ai nas redes sociais ele segura realmente tudo tem um cosmo mais largo aqui nessa região da barriga que dá bastante segurança também e por ela ter esse shape bem sequinho é bem bacana pra temporada de inverno porque eu posso brincar com várias camadas e volume na parte de cima que eu vou ter um equilíbrio da silhueta Clédia a Vivi vai trocar quer chamar ela só pras clientes pintarem pode ser pode ser depois a gente finaliza o teu mas você pode ficar aqui de ladinho gente quem quiser pintar o look da Vivi porque a gente desmontou ela e eu não dei o tempo pra pintar então pode pintar ele fechou? obrigada continuando aqui no look da Márcia aqui a gente tem uma camisa que ela é clássica mas ela tem um toque de moda e tem uma pegada bem romântica que é esse mini babado da gola é naquele nosso tecido que remete ao linho que ele é todo riscadinho como se fosse realmente um linho é de viscose com mistura de poliéster pra não ser uma peça muito amassadeira a gente gosta sempre de brincar aqui com o punho virado que acho que dá uma modernizada deixar um pouquinho mais de pele amostra também que dá mais abertura não causa aquele afastamento e aqui de novo mais um dos nossos sweaters esse aqui ele é um tricozão aveludado bem grossão bem bonito ele tem um leve brilho acetinado e pode ser usado também fazer um blomerzinho aqui com uma calça mais alfaiatada também fica bem bacana tá lindíssimo e é pras criativas de plantão aí o brinco também gente tudo a gente pensou nessa questão mais atemporal então a gente trouxe o brinco no dourado e ele remete às argolas só que é uma argola mais orgânica com uma pegada mais moderna obrigada gente quem temos agora? agora lembra que eu falei que blazer e calça de alfaiataria não precisa ser tão sério não precisa ser só com escarpão agora a gente fez então uma proposta com tênis vamos ver como ficou Julia boa noite hoje Clete eu estava brincando com a Ju e hoje eu estou de costume é de costume amassou e bem confortável bem confortável olha como fica lindo o costume de tênis gente esse tênis mais baixinho com essa pegada meio all star converse é bem interessante para montar os looks de calça de alfaiataria e blazer aqui também caberia uma calça jeans de corte mais reto mantendo aqui a camisa social e o blazer ficaria lindo também com uma calça jeans se quiser trazer um pouquinho mais de casualidade para o look essa camisa é a nossa ampla de tricoline lembra que eu falei da nossa tricoline que ela é de algodão com elastano e tem a misturinha de poliéster para segurar a alvejada as clientes amam comprar essa camisa para o dia a dia para o uniforme porque ela é uma camisa muito duradoura muito fácil de combinar ela tem uma gola um pouquinho mais modernizada maior um pouquinho mais de ponta tem aquele amontoamento triplo na região do busto para dar bastante segurança para a mulher podem pintar quem gostou aí do quem já usa blazer de calça social com tênis quem usa a Andrea de fato sempre arrasa nas coleções loja atrevida feitoria tudo lindo Edna Camilo boa noite Edna de Blumenau coleção está linda parabéns bem vinda Edna lembrando que no finalzinho nós temos o fashion nossa meu pensamento no finalzinho nós vamos apresentar o fashion filme dessa cápsula de atemporal que está maravilhoso vocês não tem noção fiquem ligadinhas aí tá e temos frete grátis aí também para as próximas 24 horas no pedido mínimo de 800 reais tá e os clientes tem de print é que eu quero pedir hoje beijo beijo ó a Ana Luna disse que as peças são lindas elegantes e confortáveis obrigada Ana Luna vou dar mais uns recadinhos aqui reforçar gente tudo que vocês gostarem printem mandem para sua vendedora tá e fiquem atentas aí para o nosso fashion filme daqui a pouquinho que está um arraso outra coisa a live fica salva no Instagram para quem não conseguiu ver toda quem perdeu o começo volta tem bastante conteúdo e a novidade é a live salva no site tá a partir de amanhã eu não sei se o Bruno vai conseguir colocar ainda hoje acredito que não mas a partir de amanhã a live está disponível no site você clica no banner da live já entra já vai ter acesso às referências que estão na live então fica mais fácil para montar o seu pedido porque ele já vai mostrando as referências das peças da live você clica na foto da peça já mostra grade e cores disponíveis ok já vi que minha mãe entrou ali beijo mãe ó beijo para a mãe da Lê quem é o próximo a Vivi a Vivi está finalizando ali agora nós vamos mostrar um look com saia né a gente não mostrou nenhum look com saia tá temos as nossas executivas de plantão as nossas evangélicas é como diz a Ju como é que fala Ju as irmãs vamos representar as irmãs ó representar as irmãs tá mas é do como é que tu fala do circo é vem cá falar essa parte que tu fala com mais propriedade tá a Vivi já vai entrar num look maravilhoso ai estava fazendo ali a Vivi vai fazer um truque de mágica para vocês te coloquei no fogo amiga ó sempre falo para a Clédia Clédia eu não estava lembrando agora que quem tem cliente evangélica lembre-se que a maioria das igrejas tem o círculo de oração o que que é as irmãs as mulheres né se reúnem um dia da semana para orar pela família pela igreja enfim e geralmente uma vez por mês tem o culto que é feito por elas elas lêem a palavra elas pregam e geralmente elas montam um uniforme ah mas não vai todo mundo igual o que que elas fazem ah vamos colocar que vai ser preto e branco então vai cada uma monta o seu look com preto e branco se você tem cliente que tu já conhece sabe que é evangélica pergunta tá tu já tem o teu look do círculo de oração ó tô te dando uma oportunidade pra te vender mais camisas ou blusas brancas saia preta ou vice-versa ou sobreposições fica a dica tá obrigada Ju agora uma outra peça super atemporal além da camisa branca que é a camiseta branca tá e a de fato também tem camiseta branca e agora a gente montou um look de saia lápis blazer e camiseta branca olha que graça que ficou então aqui eu usei o cinto da saia né por cima do blazer pra dar uma afinada na minha cintura mas se você não querer usar assim eu tenho uma nova dica chegou duas produções em uma show arrasaram mas ela tinha que printar o outro vamos botar esse cinto de novo ficou ficou legal ficou muito show peraí porque o fato deixa isso a meta porque daí o fato de colocar o cinto e tem esse V bem longo branco aqui ó ele dá aquele toque sensual sem estar mostrando o que muitos locais a gente não pode mostrar né ah uma advogada não vai lá com decotão né mas está alongando a silhueta e está dando um toque sensual pro look deixa eu não te apertar demais amiga não tem problema isso que eu mudei um bom assim ó abri a lapela que deu aquela escondidinha na na casa e o botão e fez esse troco aqui pose de advogada de sucesso minha tradição ó isso aí arrasou podem printar com o cinto esse cinto ele é da saia é da saia acompanha a saia ele acompanha a saia com a fivela encapada também tá e fica bem bacana pra fazer essa brincadeira de ao invés de usar na saia usar sobrepondo o blazer podemos aqui já ficou um pouco mais festivo né um cinto de strass com a fivela toda em strass ficou maravilhoso o brinco que a Vivi tá usando também gente é da coleção de atemporal ó ele é todo de argola argola é um dos acessórios da coleção atemporal esse da Vivi tem uma pegada um pouco mais atual ele é com três argolas podem pintar arrasou lindo oi Julia vem cá vem cá vem cá nós temos quem aí é mãe babona daqui a pouco eu sei que é a minha que vai sair pra me mandar beijo eu esqueci de mandar um beijo pra Clavinha ela tá arrasa look lindo digitando ali arrasa ela adora a qualidade dela sete essa vai ser vaidosa arrasou é uma figura filha da da Júlia beijo Clavinha te amamos e amamos os teus comentários tá pode continuar mandando quem é a próxima vamos a Mari vem com essa porta a cabeça é alta né arrasou modelo longilínea da Nisha ai conta ai do teu truque que eu vi que tu fez ai no cinto olha o cinto gente ó essa calça tem um cinto mais molinho né ai a Ju me ensinou um truque pra gente esconder ele assim é ó porque as vezes ele fica assim eu vi que tem gente que gosta de usar dobradinho assim eu gosto de colocar lá ó escondidinho escondidinho porque dai ele não faz aquele outro corte ele já tem esse corte aqui ele faz outro corte aqui não ele fica mais longilinho aqui ó na cintura né mais certinho ainda nessa proposta do blazer de malha quem ai já comprou esse blazer de malha aqui ó porque foi um sucesso teve um repiquezinho será que tem grade completa ainda? ó meninas depois vocês olham pra mim se ainda tem grade completa que grade que tem porque ele é muito gostoso eu estou aqui na frente da luz ele é muito gostoso e coringa chega pertinho porque se tiver cliente novo ó por que que ele é coringa? ele tem todos os tons que tu imaginar tem laranja tem verde rosa pink violeta azul o off white e esse tecido aqui é uma malha confortável ó e lembra muito o tweed nossa fugiu o nome lembra muito o tweed que é aquela pegada de um tecido mais plano mais firme que não tem conforto inspirado pode vir pra trás nos blazers da Chanel por isso que esse tecido aqui ó ele também é bem atemporal tá? pode ver que vai volta verão e o tweed sempre tá em alta devido a Chanel sempre colocado nas coleções é uma marca registrada da Chanel só que esse nosso veio na malha então ele veio muito confortável e o fato de ter vários tons aqui ele ficou muito coringa então a Mari optou por realçar o tom de azul aqui pra coordenar junto com esse blazer quem me conhece sabe que eu sou muito agoniada não consigo ficar com as mangas aqui alongada ó puxou já deu outro toque de tom aqui e ela colocou nossa calça de cinto estruturado bolso a gente cuida muito dos bolsos pra ser um bolso funcional e funcional de verdade vai colocar o teu celular vai ficar bem fundo e não vai correr o risco de derrubá-lo pose pro print amiga Oi a Angélica Abrino disse que comprou esse blazer e vendeu muito bem vem da certa arrasou obrigada viu pra você que é novo pode apostar ainda tem qual é a grade dele quem foi olhar pra mim 38 40 e 42 só tem agora tá a Leila diz que tem ela perguntou se tem blazer da cor dessa calça eu acho tem o próximo look é essa mesma calça com blazer do mesmo tom aí ficou o costume né e aí a Marcia deu um toque de luz que ficou muito lindo nesse tom aqui esse o celular não pega exatamente o tom parece que ele tem uma pegada de roxo um pouquinho mais do que aparece lá na tela né Mari aqui é bem royal um royal lavado elegante e aqui é um ele transita entre o roxo e o azul que é o tom de velho Perry que é a cor do ano da Pantone tá do da coleção do verão né então eu vou chamar a Marcia pra vocês verem o blazer foi quem que perguntou firmo firmo acho que é isso foi a Leila Arteira que perguntou do blazer obrigada Mari ó eu vi aqui que estão perguntando valores tá nós somos logista perdão nós somos fabricante tá a gente tem duas lojas a pronta entrega de atacado e o site que a gente vende online como a gente vende exclusivamente pro atacado e a gente tá aqui apresentando essa coleção pra lojistas por questão de ética a gente não fala o nosso valor de atacado porque o lojista tem que colocar a margem dele em cima e assim sucessivamente né então por isso que a gente não fala de valor se você é lojista se é cliente novo pode chamar a gente no direct que a gente vai te encaminhar pra uma vendedora e ela vai te passar ela vai verificar se tu é lojista mesmo pegar teus dados do CNPJ e tal mas se tu for lojista ela vai te passar todos os dados se você não é lojista quer comprar de fato se por acaso tu recebeu no aviãozinho ali essa live é porque essa pessoa que te mandou no aviãozinho revende de fato então printa tudo que tu gosta que essa pessoa pode pegar pra te provar tranquilamente tá bom? aí eu vou mostrar o blazer ali que vocês perguntaram se tinha do tom da calça mas olha só a Nádia Morena Modas também disse que comprou o blazer e vendeu no mesmo dia que chegou Nádia obrigada gratidão pelo teu feedback o blazer que a Mari estava antes é tanta modelo linda aqui que eu já tô trocando que é o de tweed ela falou que no mesmo dia que chegou ela já vendeu porque realmente é confortável é atemporal e é muito elegante vamos Marcia é você? eu escolhi nossa não faz a sua entrada ai gente cheio de novo olha que lindo isso olha que mulher elegante além de linda que ela tá realmente linda ela continua elegante confortável porque a modelagem dá de fato veste bem e é muito pensada na curva de mulher real entende? então assim ó eu tenho bastante bumbum é um gancho que encaixa perfeitamente no meu bumbum e eu fico confortável os bolsos são bem profundos como eu expliquei pra vocês então assim eu não vou derrubar celular e tudo mais e o blazer sempre pensado pro fechamento ele fecha mas ele deixa esse V que alonga a silhueta e quem gosta mais alongado eu gosto muito disso porque como eu não tenho cintura eu tenho um biotipo oval eu gosto de prender aqui pra dar aquela alongada na silhueta porque senão eu fico ó eu fico muito larga porque eu não tenho cintura né mas agora a partir do momento que eu coloco esse V mais alongado olha como disfarça como parece que eu tenho mais cintura e o blazer de fato quem tá aqui sabe que toda live eu falo isso olha só eu não tenho cintura tá eu visto o tamanho 44 e com o tamanho olha só uma gérrima e olha como fica elegante ele tem um corte muito bem feito uma modelagem muito bem pensada que ele dá esse truque visual que parece que eu tenho cintura é a a nosso market quer fazer uma foto nesse look vamos lá aproveita e printa ó dois esses dois costumes aqui ó estão arraso lavanda tom mais claro eu resolvi colocar é a mesma blusa vocês estão vendo é o mesmo suéter e olha como parece ser outra peça por quê? o caso do truque dos tons eu resolvi usar claro na parte externa né e a que tá ficando tudo a Márcia essa parte essa é a modelo linda eu vou começar a chamar assim esse teu né a gente usou tons for tons né de monocromático de sobretons e o da Márcia a gente usou as cores análogas né e daí já deu mais esse contraste né arrasou quem foi a cliente tu não vai lembrar lembra? teve uma cliente que pediu pra ver o blazer que era do tom da calça aqui de fato a gente chamou ele de uva tá caso tu queira printar e já mandar pra tua vendedora acho que foi a Leila obrigada meninas a Leila a Leila a Leila fez que eu ia fazer uma pra sua mãe quero só sua ai abusada tá um truque só dela printa aí e o que manda tem que ter um teu sozinho também que elas estão adorando seu look eu vi ali os comentários tava louca pra falar que eu amei os comentários de vocês tá de que gostaram do meu look ó deixa eu desmontar um pouquinho aqui ó esse suéter ele é manga longa tá nesse tricô que ele tem um fio aveludado bem grosso bem quentinho aqui ó vocês podem ver olha como ele é grosso aqui ele tá duplo claro mas ele é fofinho grosso olha e aqui ó a gente fez um acabamento de retilínea e ela é toda embutidinha então assim ó olha o avesso dela muito bem acabado já me desmontei toda aqui coloquei a camisa embaixo a camisa é um chemise que ele é mais alongado ó e esse chemise ele é de me ajuda em viscose com elastano ó é muito confortável tá aí eu deixei a pontinha aqui ó pra dar aquele truque né eu tenho um pouquinho de saliência de barriga mas daí o fato de ser esse chemise por cima que olha ó não tem nada pra dar esse truquezinho e eu gosto muito desses truques tá e o blazer pra arrematar pra ficar monocromático e parecer que eu sou mais alta que eu sou uma tampinha vou fazer pose pro print hein quero saber aqui quem que tá printando o meu look já que vocês gostaram e eu amei saber que vocês gostaram a Alexa disse o que é o look pra ela ai convida com a sua paleta amiga quem é a próxima vocês tem alguma dúvida dos looks podem perguntar aqui ai modas mv para usar com saia ju maravilhosa amei queremos umas camisas lindas pra semana farroupilha tem com guipio sem tem com voluminho na mão tá incrível hein pede foto para as meninas eu quero o look da ju ai eu não entendi que tem um comentário aqui ó para usar com saia não sei se eu perdi alguma coisa ali em cima é o da camisa qualquer coisa tu pode perguntar novamente tá e se tiver alguma dúvida pergunta aqui quem é a próxima ui que é arraso vamos fazer uma entrada porque tá um arraso e quem tem cliente evangélica ou executiva que precisa de uma saia com comprimento legal prepara o dedo pro print música de desfile boa noite foi impossível amiga boa noite queria dar um beijo para minhas clientes do e-commerce que eu vi que tá em peso o funk da Paula tá todo aqui ah Paula Paula quero te falar por que que tu escolheu esse look monocromático eu amei esse look monocromático gostei dessa saia que me alongou é viste que ela percebeu que alongou por quê? porque ela tá com uma cintura bem alta ela tem esses pences se vocês estão percebendo dá pra ver que o pence é na diagonal pra quê? pra fazer esse visual esse truque de que é mais acinturada do que realmente é sabe? essa fenda frontal ó a fenda é numa medida que dá um sexy só na medida sem perder a elegância ela optou pelo truque de marcar a cintura porque ela já é acinturada e ficou lindo mas quem por exemplo tem um biotipo como o meu eu já não colocaria esse cinto claro aqui pra quê? pra ficar bem longe de linha porque daí não tem um corte visual ela como tem cintura pra dar e vender né aí a camisa que tá aí embaixo é a camisa a camisa eu utilizei eu acho que é a camisa né do mesmo tecido da minha ó ela é uma viscose com elastano ai mostra de pertinho olha as ranhuras que tem deixa eu ver se focou focou ó tem umas ranhuras com efeito linho é uma das camisas também que tá entre ali as top 10 em vendas né toda semana toda semana porque é confortável e sempre tem cores lindas tá o nosso blazer é o mesmo que blazer que tamanho de blazer que você tá usando esse daqui é 40 mas o meu tamanho é 38 então é um pouquinho maior é o que que eu percebi quando tu quer esse truque de parecer mais over mais alongado usa um tamanho maior tu pode dar essa dica pro teu cliente também ai eu achei que ele ficou queria um pouquinho mais over então prova o tamanho maior ó empodera mantém o ombro alinhado porque tem ombreiras tá é forrado na parte aqui ó da frente ó pra dar toda essa limpeza imagina você caminhando pegando um ventinho não aparece nada de costura embutida porque ele tem todo embutidinho aqui é costura aparente no caso porque ele tem todo fogo embutido ó e faz isso dá um tamanho maior pra pessoa quando ela estiver procurando algo um pouquinho mais over sem perder esse desenho que só de fato tem na modelagem que é é pra dar o truque de cintura deu branco pose pro print não peraí 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 a Katia tava entrando louca pra mandar beijo ela já tava assim ó peraí ela tá com o mesmo suéter que eu esse suéter aqui tem alguém aqui que já comprou esse suéter que pegou aqui a primeira remessa me fala como é que é o toque deles gente eu queria eu queria poder explicar pra vocês de uma forma que vocês quase sentissem o toque porque é tão gostoso e ela pegou o mesmo suéter e montou um look tão maravilhoso faz a sua entrada amiga boa noite já tava com saudade né saudade de uma lá é a gente se acostuma mesmo com o carinho de vocês a gente ama receber o carinho e não é jabá e não é é de coração a gente chega assim e depois dá saudade mesmo tá gostei muito desse suéter sim ele é muito curio vocês viram como ele é versado a Márcia vai com ele ainda se quiser fazer um peito ai vem Márcia a Márcia ainda não trocou quero mostrar as três juntas pra quem ainda ou não viu ou chegou agora pra vocês verem o quanto é versátil ó Lua Már já comprou e é maravilhoso me ajuda a explicar esse esse toque Lua Már é muito gostoso oi amor o amor tá ali cof cof ai gente eu ando tossindo tanto ultimamente que eu nem percebo me desculpa se atrapalha tá vamos alongar esse decote deixa eu ver pra lá deixa eu fazer ó um degradê de tosse maravilhoso suéter é e olha como ele é versátil parece esse look totalmente diferente uso na segunda na terça na quarta né só que eu uso em contato com a pele então né provavelmente daí vai precisar lavar não é quente né é quente deixa eu passar aqui vocês sabem que eu sou aguinhada né mostra o botão da glória a Deus da glória a Deus da glória a Deus uh aleluia olha olha o detalhe eu sempre falo pra Clyde assim Clyde vamos deixar o botão mais rico no punho além de dar esse toque bem sofisticado pra peça e é um um arremate pra peça a altura das peças é de fato a irmã que der glória a Deus a outra vai ficar assim nossa que manganada aqui ó a camisa que ela tá usando que tem esse botão no punho tem essa gravata aqui a gente fez em gola laço pra quê? pra dar um ar mais romântico porque o perfil da Cate é um pouquinho mais romântico mais mulher é romântico não tem outra palavra delicado delicado era essa palavra que era só acho que a patroa é super é a sorte a sorte que ela tá lendo noadinho olha aqui eu sou comércio mas quem é mais clássica ai não gosto de coisas delicadas faz um nó de gravata que alonga também ai não quero gravata pra fora faz um nozinho e coloca por dentro tem coisa mais clássica que isso? não tem Tamara é uma do glória a Deus arrasou é duas minhas Alexia quer o cachorro filme ai ó você que tá aqui mantém porque o lançamento desse fashion filme tá incrível modéstia a parte arrasamos né amiga olha a gente conseguiu fazer uma campanha que vai comunicar muito com o teu cliente e vai te ajudar a vender fácil fácil as peças atemporais que tu tiver aí na coleção gente não sei se vocês viram eu cheguei a babar agora deixa eu mostrar o tecido dessa camisa Kati coloca teu punho aqui perto pode ser o punho olha aqui ele é um toque acetinado aveludado acho que não focou aqui focou ele é aveludado e acetinado você que tá por dentro das tendências sabe que o cetim veio e vai ficar um bom tempo né camisa branca de cetim tem a tendência e tem a temporalidade da camisa branca arrasou amiga no look né a tua calça é a de cinto tu tirou o cinto porque tu tava usando ela é aquela que acompanha o cinto de tecido fivela forrada mas como ela tá usando tudo por cima a minha também acompanha o cinto eu tirei pra não fazer um volume aqui embaixo que a gente não quer né arrasou obrigada quer vir chefe não sei é que a pessoa gosta de falar mas assim já tá faltando saliva gente pensa que eu amei esse look realmente gente quem aí ama um pib bem clássico mas a Clédia deu um truque moderno pra esse look que vocês vão amar eu quero saber se vocês gostaram e se vocês usariam com esse truque moderno então arrasa qual é a sua entrada? ai a Clédia dá dancinha ela arrasa né não e entrando com a música do nosso fashion film tá sério combinado eu amei esse look olha só eu tô usando todas peças clássicas tá calça skinny com a nossa estampa que olhada assim a distância ela não é um poá tá ela é um poá estilizado ó tá vendo que ele é dividido no meio mas um pouquinho mais a distância assim ela parece bem um poá que é uma das estampas mais clássicas que tem essa calça é em malha gente tá esse blazer também é em malha é uma malha jacar tá onde a estampa é construída na própria trama do tecido tá não é uma estampa pintada tá ela é construída com a trama da linha preta e branca ele é todo em malha ó calça em malha tá ó então traz um mega conforto eu quero esse suéter é uva cor deixa eu ver quem perguntou aqui é o suéter que as meninas estavam usando a Leny Almeida Correia ô Leny vou pedir pra ti printar e mandar pra tua vendedora se tu não tens vendedora chama a gente no direct por favor porque a gente não consegue acompanhar aqui os comentários tá e a gente te encaminha pra uma vendedora e se você for cliente de um cliente nosso pode mandar aí pro nosso lojista obrigada Andréia tá vou voltar a explicar meu look aqui então essa calça é quase que uma montaria ela transita entre uma montaria e uma calça social e a gente fez essa proposta nessa malha jacar que é uma malha bem encorpada então ela dá bastante segurança tá e é aquele look ideal pra viagem tá gente porque você pode colocar na mala que ele não vai amassar porque é um malhão ó é uma malha jacar peguei a nossa camisa lembra que eu falei do truque da camisa branca e a gente apresentou lá no vídeo de colocar a camisa de uma forma mais moderna então aqui eu usei um desses truques ó eu amutuei só o botão do colarinho e deixei ela aberta coloquei a nossa regata de malha tricô aquela que vocês já conhecem eu acho que muitas clientes já sabem a referência de cor que é a 25921 que é essa regata com decote com a cava bem fechada aqui ela é num tricô ela é toda sem costura tá é toda com costura invisível então ela traz essa referência que eu falei dos atemporais de ser uma peça clean uma peça limpa então ela transita entre muitos buques a gente já fez montagem que a gente passou no vídeo por cima da camisa por cima de vestido ela é realmente uma baita coringa e a gente tem muitas cores dela justamente pela versatilidade que ela apresenta e essa camisa é a nossa ampla de tricoline tá maravilhosa pra fazer essas brincadeiras podia usar amotoado também se quiser mas eu gosto desse desse styling assim mais jogada mais despojada boa baby camisa branca arrasou clássico do clássico pra ficar no closet por anos pode printar gente e como teve cliente pedindo variante de estampa desse conjunto na eclésia a gente não conseguiu mais com o fornecedor a gente fez cor única tá que é realmente uma estampa consolidada teve vários clientes que queriam mais cores mais estampas mas realmente esse é só nessa estampa tá eu fico perguntando a variante de cor dos meus pais que eu posso mostrar pode ó esse suéter aqui que vocês gostaram e realmente quem levou vocês viram comentando que realmente é um toque maravilhoso tem nessa cor aqui eu confesso que na luz do celular tá aparecendo mais claro né Cláudia ele é um laranja queimado uma cor de telha maravilhosa é um âmbar um âmbar mesmo né muito olha aqui se eu consigo olha aqui pra vocês entenderem o quanto ele é gostoso ele tem uma fenda lateral ó aqui ó dá pra perceber ó que dá esse esse que ele também tá gostoso ó puxou agora a gente tem eu acho que dois positivo e negativo pra entrar juntos pra fazer a apresentação é pra puxar com chave de ouro nossa que arraso hein que arraso agora nós vamos apresentar o positivo e negativo de um blazer e uma calça de alfaiataria bem clássicos tá pra você montar uma vitrine aí com o meu look e mais um look de blazer e calça em preto e o outro com off a gente montou o invertido positivo e negativo em dois corpos bem diferentes também pra vocês terem essa percepção da nossa alfaiataria em cortos bem diferentes tá bom enquanto as meninas finalizam lembrando que pedido mínimo de 800 reais em 24 horas frete grátis aproveitem uma oportunidade única live salva no site a partir de amanhã além de estar salva no perfil do instagram é só entrar no nosso site que tá fixado aqui embaixo você pode acessar a live e clicando na live ao lado da live no computador aparece uma lista com todas as peças que estão na live se for no celular essa listinha aparece embaixo e tem uma setinha pra você ir passando quando você quiser ver grade e cores de um look clica no look e vai abrir uma caixinha com a grade e as cores e você pode montar um pedido já ali de forma muito fácil muito dinâmica com todos os looks da live tá o que mais de recadinho daqui a pouquinho tem o nosso fashion film tá dessa caixa maravilhosa só vou mostrar os dois últimos looks aqui pra gente fechar essa vitrine p&b maravilhosa tá que tá realmente um espetáculo e a gente vai botar em primeira mão pra você que está aí ao vivo o nosso fashion film dessa caixa maravilhosa dessa nova coleção de atemporais que a gente fez aí com o looks para você ter vindo a certa eu sei que a gente não vende acessórios mas vamos dar uma artiga pode dar não estava entre as listas dos acessórios clássicos mas eu acho ele muito clássico e elegante pra gente que eu quero prender o cabelo porque hoje ele já não tá naquele melhor dia não tá solto esvoaçante olha eu sou muito fã veja se aparece pra mim esse acessório de cabelo assim aí olha olha que brilha o pescoço assim ele é um rabicó né amarrador de cabelo não sei como vocês chamam que ele tem esse encaixezinho de metal então ele dá um toque bem que você tá pronta sofisticado bem isso amei ó tem perguntas aqui como você fez para a camisa ficar dessa forma eu não sei se é da sua ou da pede gente é muito simples basta abotoar o botão do pé de gola só é a nossa camisa clássica ó e eu aboto quando eu aboto o sol de cima ela abre criando essa linha em V e aparece só aquela parte ali ó é bem fácil aí o punho dela ela é mais largo eu desabotoei e virei ele pra dar esse acabamento de punho aqui também bem moderno e a moda ZMV tá perguntando como é esta calça também não sei se essa calça é na mesma malha jacara ela tem bolso ela tem um corte quase de uma calça montaria assim bem pegadinha no corpo mas ela não é colada tá gente ela é alinhada ao corpo e é uma malha muito confortável dá pra usar com tênis dá pra usar com escarpão aqui eu quis trazer a versão com mocassin que é um dos calçados clássicos que a gente comentou na live também e é um calçado que ele traz sofisticação mas traz muito conforto porque ele é baixinho então eu quis trazer com um mocassin pra vocês verem essa proposta tá agora eu vou chamar as nossas cerejas as nossas cerejas do bolo deixa eu ver se tem mais algum comentário e quem aí que tá quase ó a Andréia tá dizendo olha o guarda pois é tá quase na hora né Andréia vamos lá vamos chamar aqui pra fechar com chave de ouro e vamos botar o nosso cachorqueiro vem meninas uma salva de palmas arrasaram olha que lindo o look todo off com a camisa preta como ficou clássico a Paula colocou lembra que eu falei na live também da correntaria em termos de acessório é um super clássico do guarda roupa e quando a gente quiser deixar mais delicado mais dia a dia usa mais fininho quando quer dar um peso um empoderamento usa uma corrente mais pesada a Paula trouxe aqui no look dela a corrente mais pesada o brinco de perla que é um outro atemporal e a Ligia esqueceu os acessórios vai tá tudo certo o look tá ok o look tá ok tá look total preto da Ligia essa calça preta é a de cinto estruturado de fivela encapada a off é de cinto forrado sem ser estruturado as duas são maravilhosas aqui a camisa que a Ligia está usando é a mesma que eu estou usando tá gente a mesma ela colocou de uma forma bem clássica e eu fiz esse truque aqui vamos ficar nós três pra montar uma vitrine aqui gente olha que vitrine espetacular e a minha também é a mesma que vocês só que no preto só que no preto não a tua é alinhada a tua é alinhada a dela é alinhada e a dela é ampla ah tá eu já misturei as sensações é que a gente tem duas versões de tricoline essa aqui ela é desenhada no corpo ela tem recorte desenho então ela é alinhada no corpo essa que a Ligia está usando é uma proposta um pouco mais ampla um pouco mais ouro e essa linha e essa que eu usei aqui também é a mais alinhada aqui caberia as duas cabe essa mais alinhada e cabe essa mais ampla elas vão ficar vão fazer o mesmo styling aqui no look até mesmo o chemise que é mais alongado e aparece aquela ponta aqui na lateral também gente agora o fashion film deixa eu fazer uma post já fizeram um print do positivo negativo não não só isso olha como fica bonito essa questão do positivo negativo né de costa sim não não isso aquela post executiva isso arrasaram uma de cada sozinha é isso e agora eu quero saber quem é que quer ver o fashion film gente agora o nosso áudio eu vou fazer a dar a dar sozinha quem quer ver o fashion film dessa coleção só se tiver bastante coração incrível maravilhosa maravilhosa pra vocês ah comenta aqui quem quer ver o fashion film gente deu tanto trabalho a Alexia chegou a tá com uns Deus todo dolorido tanto abaixo levanta e eu vou dar uma distensão Deus fugiu essa palavra aí quero saber aqui ó tô recebendo coraçãozinho já eu quero André eu quero quem mais quer ver ai contei vocês vão ver em primeira mão hein gente a gente postou só alguns spoilers até agora o fashion film está incrível enquanto as meninas arrumam ali pra pôr o fashion film pra vocês deixa eu mostrar aqui pra vocês nós temos os nossos casacos em malha de lã tá que ele ó estica dá uma mobilidade incrível então aqui se eu fosse num local mais frio eu poderia colocar um casaco de lã por cima desse meu look tá pra me aquecer também ficaria aquela lã batida que só de fato tem só de fato tem por que Clédia mostra mostra o quanto ele estica mostrei gente ai eu estava olhando como é de vocês ó olha isso a gente abraça a vontade maravilhoso chegamos aqui na loja hoje tá vai eu a Clédia a Júlia quem mais todas com o mesmo casaco ó e já tem grade furada já não tem quase cor então assim ó corre chama a sua vendedora até vou pôr ele pra vocês poderem printar melhor ele tá é o outro que eu gosto que minha cintura tem um gosto mega confortável deixa eu arrumar aqui ó detalhe ele fica lindo com saia também tá eu uso muito gente garante o seu porque é maravilhoso realmente Nádia Morena coleção linda parabéns obrigada Nádia ó estão pedindo fashion film aqui fashion film vamos lá então vamos rodar ai merece teve bastante coração foi gente olha que arraso isso gente olha o poder desse look tchau 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 Vai de novo, vai de novo 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 Gente, sucesso É pra arrebentar de vender essa coleção Tá? Lembrando que essa coleção Não tem tempo, ela é Atemporal Ela vai eternizar aí no guarda-roupa Obrigada Tchau, tchau Beijo, beijo Até a próxima Não fecha, não fecha Que eu quero printar esses comentários Vários Não, vocês viram que eu É jucarente, eu falei Vocês tem que comentar tudo o que acharam aqui Porque assim, é o termômetro que a gente tem De saber se a coleção Tá sendo aceita Se vocês gostaram ou não Ah, obrigada, tá povo? Agora eu vou fechar Só vai até ficar aqui, né, Cláudia? Dá, né? Beijo Beijo, beijo Tchau